o salve povo vitor aqui depois de dois dias eu voltei aqui para o canal tá eu quero falar algumas coisas com vocês ok primeiramente hoje sábado tá um frio aqui são paulo eu estou jogando é o do ringue comecei a jogar de novo vou tentar platinar ele então passar bastante tempo jogando do ringas aqui do evento no play 4 eu quero platinar ele porque eu vou comprar a expansão do meu sobrinho meu sobrinho jogou no pc então eu vou comprar a expansão dele meu sobrinho jogar no pc dele e depois eu vencer para play 4 vai comprar para mim né mas é muito bom gosto dos seus likes então é é o tipo de jogo que eu gosto eu tenho o Bloodborne aqui do play 4 então é o tipo de jogo que realmente eu gosto tá quero pedir mais uma vez desculpa para vocês acho que foi um dois dias seguintes sem vídeo mas ai tá complicado mas vamos lá gente hoje sábado eu vou gravar os vídeos para vocês tá vou me concentrar para tentar gravar para vocês alguns vídeos e amanhã eu vou fazer a live da tier list de editoras tá quais editoras eu prefiro e porque eu penso algumas coisas de cada uma então vou fazer esse vídeo para vocês vai sair amanhã vai ser um vídeo bem interessante tá talvez eu cheguei alguns membros para participar não sei eu vou ver tá outra coisa semana que vem tem anime friends eu não vou tá eu tinha recebido um convite tá uma uma entrada da panini mas eu tive que recusar essa entrada simplesmente porque eu vou voltar a trabalhar sábado então sábado que vem justo no sábado da anime friends eu vou trabalhar e outra que eu também tava com muita vontade de ir como eu falei para vocês tá esses organizadores da anime friends esse evento influenciadores que vai tá que vai tá lá eu tô a fim de ver ninguém tá então eu não vou ir por conta do trabalho por conta disso também agradeço muita por ele por ter me dado essa igreja para poder ir mas dessa vez eu vou ter que trabalhar tá eu vou ter que dar prioridade para o meu trabalho obviamente né mas quem for se divirta lá o evento que para mim não faz nenhuma diferença você vê um monte de gente aí é fazendo propaganda anime friends para ganhar ingresso para ganhar credencial e é desse jeito que funciona esse evento mesmo gente você tem que puxar o saco deles para poder né ganhar ingresso e outra da maioria dos influenciadores de mangás eu quero distância eu não quero nem chegar perto deles tá é a minha opinião a vida mais quente eu não vou ficar sabendo porque eu gosto de deixar as pessoas irritadinhas então quem pensar que pense tá com a própria cabeça eu não quero ficar perto de puxar saco de editora e tanto de propagandista que não assume para para o seu público que é né outra coisa né vou gravar hoje hoje eu vou gravar mesmo a a no vídeo mostrando raikyuu completa não se preocupem e o tema que eu quero falar muito com vocês hoje é que eu vou me desfazer mais uma parte da minha coleção eu já falei para vocês que quando a gente precisa de alguma coisa a coleção tá aqui para a gente só para salvar a gente né e eu vou me desfazer de uma parte importante da minha coleção que eu não eu realmente nos últimos meses perdeu muito sentido eu vou meter eles aqui tá eu vou mostrar para vocês o que é mais antes essa aqui a cadeirinha que eu sei para poder jogar tá que é simplesmente a minha coleção vou até sentar aqui gente calma aí é a minha coleção de cadê aqui ó minha coleção do jiu-jitsu minha coleção do jiu-jitsu eu vou me desfazer dela eu vou vender porque tô precisando de um nem comprar um negócio aqui para casa fazer os negócios então eu preferi me desfazer da coleção de jiu-jitsu ontem eu fiz a publicação no instagram e o pessoal pensou que eu ia vender minha coleção inteira do da jbc não gente esses mangás que são aqui nenhum vão embora talvez o black paradox e o jiu-jitsu gato se alguém aparecer para comprar tudo de uma vez senão não ficar aqui né mas não vou vender nada da jbc não vender nada por aí das outras editoras eu vou tirar tudo aqui meus importados nada eu só vou vender mesmo os mangás do jiu-jitsu porque aquele jeito que eu te falei gente quando a gente precisa para alguma coisa a coleção tá aqui para ajudar a gente a poder conseguir alguns objetivos e depois mais para frente a gente tenta pegar de novo então todos os mangás do jiu-jitsu que eu tenho da pôr canquinha eu vou vender e esses dois de Adolf e recadar Adolf também vou vender tá bom preços me chamam no instagram que eu explico para vocês como funciona o bolo da assassina os outros eu não vou vender porque são outros eu gosto bastante então esse daqui da pôr canquinha vai continuar comigo tá mas provavelmente vai ser a última coisa que eu venho da minha coleção porque o restante não tem interesse de vender obviamente mas os mangás do jiu-jitsu vai embora tá eu já falei para vocês algumas vezes vou repetir coleção é hobby a gente gosta muito de colecionar a gente gosta muito de ter os nossos mangás só que às vezes é preciso se desfazer de alguma coisa para poder conseguir outras coisas eu fiz a gente que alguns mangás vão conseguir outros e chegou a hora de me desfazer do jiu-jitsu não vou vender usa devir usar devia não vender e muito menos o artbook esses aqui vão ficar comigo tá principalmente o artbook ativo que vai embora daqui nunca tá mas é que negócio que eu falo para vocês de vez em quando né a gente precisa dar prioridade para algumas coisas e os mangás não são prioridades tá então se alguém tiver interessado em comprar a coleção do jiu-jitsu da pôr canquinha eu vou vender pipoca lankin jbc daqui sai de junto quem tiver interesse eu faço um desconto lá não é uma coisa muito barato vocês sabem muito bem e também arrecadado oficial tiver saída ainda eu vou vender ele também tá mas aquela coisa a gente eu não vou fingir para vocês aqui ai meu deus eu não vou vender nada na coleção mas que eu vou ver se dependendo da oferta que eu tiver eu pego e vendo esses os outros por enquanto não esses aqui eu vou continuar comigo tá porque eu gosto bastante e obviamente vou continuar comprando materiais porque eu gosto de ler né mas é isso gente porque vamos vamos colocar desse jeito tá eu não sou uma pessoa que trabalha pouco tá o dia inteiro em festas tá o dia inteiro em lugares que não sei o que não tem que trabalhar muito para conseguir meu dinheiro tem que meus irmãos tem que trabalhar muito também aqui né e às vezes acontece algumas coisas que eu tenho que me desfazer de uma pequena parte da coleção e chegou a hora de fazer me desfazer essa pequena parte muito importante para mim que é o jiu-jitsu mas como eu disse para vocês é coisa material e livro mangá é uma coisa que eu amo mas também não é uma coisa que eu vou ficar obcecado para não vender né único a única coisa que não vai aos cards tá os cards não irão junto com os mangás vai os marca páginas mas os cards não irão tá então quem tiver interesse de comprar os jiu-jitsu me chama tá hoje eu vou gravar vídeo para vocês como eu disse vou continuar jogando um pouquinho aqui dia do ringue tá o frio do cacete aqui gente mas tá o frio tá tá marcando 14 graus agora mas eu vou continuar jogando aqui meu de ringue vou começar a gravar os vídeos mais tarde amanhã tem lá e tá bom mas é isso gente comigo é só a verdade aqui no canal eu tenho que falar para vocês realmente eu vou me desfazer ontem deu uma confusão não vou vender os mangás da jbc gente é só o jorge ita o seu jorge ita tá bom mas quem tiver interesse me chama lá mais tarde eu acho que 7 horas eu vou lançar algum vídeo vou ver se eu lançar alguma coisa para vocês tá tem que gravar as revistas que eu tô devendo confesso que eu não tô muito animado mas eu vou voltar com a animação do canal novamente tá porque eu resisto fazer o o canal então deu um desfoco aqui preciso voltar com o canal certinho tá então eu acho que é isso gente comenta aqui embaixo que vocês acham comenta aqui embaixo se vocês já tiveram que se desfazer de alguma coisa muito importante para vocês tá que eu quero saber a opinião de vocês não liga para esse monte de frio aqui tem que arrumar um dia daqui ainda né mas é isso pessoal e fazer o que né eu gosto muito do jiu-jitsu mas agora começou a fazer um pouco menos sentido para mim e eu vou me desfazer deles tá bom então comenta aqui embaixo que vocês acham comenta aqui embaixo que vocês já tiveram que se desfazer de coleção porque como eu falo quando for necessário tem que se desfazer mas para frente você pega muita gente faz isso vende um pouco depois que eu pego de novo eu não vou vender nem 5% da minha coleção é só o jiu-jitsu mas é sentido para mim mas mais importante é as obrigações do que né tem os mangás mas comenta aqui embaixo que vocês acham tá bom obrigado pessoal agradeço bastante vocês valeu e fui obrigado obrigado E aí